Lá está ele, treinando solitariamente. Bora pedir aquele tutorial maroto. Que isso, moleque! Leozinho, cola aí, cola aí, cola aí, cola aí, cola aí. Caraca, mano! Não chuta mais não, senão vai estragar o começo do vídeo aqui. Mas é isso que eu vou ensinar a chute! É sério? Não, brincadeira. Seguinte, aqui nesse canal eu faço poucos tutoriais, quem faz mais é você, Leozinho. Então o que você preparou hoje para nós? Eu preparei algo muito old school. Você que é da velha escola, um pouco mais velho ali dos anos 90 e gosta de futebol de rua, você vai saber do que se trata. Tá amassando, hein? E o canal lá, vai voltar quando? Mano, o canal vai voltar em novembro. Anota na sua agenda do celular aí para despertar dia 1º de novembro, que inclusive é um domingo, tem vídeo. Maluco, então é um calendário humano, você sabe que dia é 1º de novembro? É porque eu postei hoje, entendeu? Então tá fresco na memória. Seguinte, Leozinho, qual que é o primeiro passo então para fazer esse drible old school que você falou aqui? Exatamente, esse drible se chama V-Suite, só que a gente vai fazer de uma maneira mais objetiva para quem joga futsal, certo? Primeira coisa que você tem que fazer é o drible convencional, você tem que aprender esses passos aqui. E para você fazer isso, você precisa observar esses detalhes agora. Se você é destro, comece com a sua perna esquerda em cima da bola, desse jeito aqui. Estando a sua perna em cima da bola, você vai puxar ela de maneira que ela passe pelo lado do seu corpo, desse jeito aqui. Só isso. Segundo passo, a bola passou ali um pouquinho de você, você vai segurar ela com a sua perna mais forte. Imagina que ela passou e aí você segura. Segurou, você joga a sua perna de apoio para trás e a bola para frente. Muito fácil, desse jeito aqui. Certo? Esse é o movimento que você precisa aprender. Então você vai treinar ele sozinho. Um, dois. Desse jeito aqui, ó. Um, dois. Um, dois. Posso nomear? Nomei. Coloca, pega lá atrás de novo. Aí você fala ma-oi. Entendeu? Ah, entendi. Ma-oi. Ma-oi. Isso. De novo, de novo, gostei. Ma-oi. É isso. Aprende a fazer isso. E isso em si já é uma espécie de armadilha para o que virá adiante. Depois que você pegou a primeira parte de treino, agora você vai adicionar quatro movimentos de ma-oi. O Dida tem um dom para nomear dribles. Agora imagina que você está em uma situação de jogo. Você vai cortar no passo quatro para o chute. Desse jeito. Um, dois, três, quatro. E aí, pum. Lukaku. E agora você pode juntar os dois treinos. O primeiro e o segundo. Os dois passos. Com os quatro passos você vai entender. Está vendo que eu dei uma leve travada? Eu induzi o meu adversário. Fingi que ia sair, mas não saí. Depois que você fez isso, agora sim, você emenda os quatro ma-oi. Um, dois, três, quatro. E aí, você faz essa peripécia alarde da Futs. Você está buscando um ângulo, velho. Entenderam? Primeiro você induz, depois você faz de fato o drible e chuta para o gol. Ma-oi. Hashtag ma-oi. E se você quer mais vídeos de tutoriais como esse, vai lá no meu canal Escola de Futebol e me siga também no Instagram, arroba LeoFuts. É nóis. Tamo junto. Se inscreve aqui também e deixa o like.